Bom dia. No país em que as escolas e universidades estão tomadas por tipos que fazem levante para defender Maduro, em que militantes comunistas se disfarçam de professores e ajudam a criar esses monstrinhos, em que na imprensa pululam os mesmos simpatizantes do socialismo, e que na política ainda temos diversos defensores da mesma ideologia assassina que estiveram no poder por mais de uma década recentemente, ainda tem gente com a cara de pau de repetir que o presidente Bolsonaro enxerga fantasmas imaginários ao falar da ameaça socialista. Para surpresa de ninguém, a UNE, União Nacional dos Estudantes ou dos Esquerdistas, saiu em defesa do ditador venezuelano, fazendo coro ao próprio PT e ao PSOL. Mas ninguém da mídia mainstream cobra respostas e explicações dos intelectuais, entre aspas, e artistas que defenderam, e ainda defendem muitas vezes, esse troço. Onde estão os jornalistas colocando microfones na cara de um Chico Buarque, Veríssimo, um Caetano, ou um economista como Bresser Pereira, e cobrando respostas? O segredo do relativo sucesso de marketing do socialismo sempre foi se esquivar dos repetidos estragos causados por ele ao longo de um século já. Sempre deturparam a ideologia, a culpa nunca é do modelo em si. E quando fica realmente impossível defender os regimes, logo dão um jeito de acusá-los de fascistas. UNE, MST, PT, PSOL, tudo farinha do mesmo saco podre, tosco, abjeto. E a mídia mainstream acaba fazendo vista grossa. A diferença é que agora há reação. Temos as redes sociais, grupos estudantis de direita, realizando protestos, não pela defesa de tiranos assassinos, mas sim pela liberdade. É o caso desse grupo, Unilivres, que está convocando o público para um protesto contra a UNE e o seu apoio a Maduro, nesta terça-feira, dia 29, às 14 horas, em frente à sede da UNE, na Rua Vergueiro. Eles merecem apoio, afinal, a UNE não representa estudante algum. Até porque quem estuda de verdade não pode apoiar o socialismo. A UNE representa apenas a escória da humanidade, os bandidos disfarçados de políticos, os tiranos opressores que perseguem inocentes. É preciso mostrar a esses bajuladores de tiranos e ditadores vermelhos que o Brasil mudou. E não vai mais aceitar calado essa narrativa única, imposta, por quem vive dos nossos impostos. Chega!